E daí eu começo esse vídeo fazendo uma pergunta pra você que me assiste, devido a todos os problemas que o Flamengo vem tendo com reposição. Você iria atrás de Marcelo, ex-lateral do Real Madrid? Coloca por favor nos comentários. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira, direto de Quito, onde o Flamengo já está hospedado pra jogar amanhã. A primeira partida da final da Recopa Sud-Americana contra o Independiente Del Valle. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro-negro que não é inscrito em nosso canal. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante pro nosso trabalho, é muito importante pro nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento. Bom, vou começar o vídeo aqui já falando da chegada do Flamengo, porque na noite de ontem pra hoje, o Flamengo chegou aqui em Quito. Eu tô hospedado aqui no hotel, bem do lado aqui do Hotel do Flamengo, se não me engano é uns 50 metros aqui do Hotel do Flamengo. Eu fiquei aqui bem próximo pra ter as informações, pra ficar basicamente ligado no que tá acontecendo e vir trazendo sempre pra vocês. Ontem eu estive lá no Hotel do Flamengo, na chegada do time aqui na cidade de Quito, e uma coisa que me causou estranheza foi a primeira vez que eu vejo o Marcos Braz não chegar com a delegação em uma decisão. Todos os jogos decisivos do Flamengo, em todo esse tempo que o Marcos Braz está à frente da vice-presidente de futebol, o Marcos Braz sempre chegou com a delegação. Dessa vez não. O presidente Rodolfo Landim veio com o time, o gerente de futebol Bruno Spindle veio com o time, mas o vice-presidente de futebol Marcos Braz não veio com a delegação. Duas coisas podem estar acontecendo. Eu acredito que ele deve estar conversando, deve estar tendo reuniões constantes com empresários pra poder resolver a situação de contratação de jogador, ou ele ficou no Rio de Janeiro, sei lá, pra tirar uma espécie de mini-férias. Eu não acredito na possibilidade de mini-férias. Eu acredito muito mais na possibilidade de contratação de reforço. Por quê? O técnico Vitor Pereira está pedindo reforço insistentemente à diretoria do Flamengo. Ele insistentemente vem pedindo reforço. O Flamengo hoje não tem peça de reposição. O Flamengo tá jogando com lateral direito na lateral esquerda porque o Felipe Luiz machucou, e como ele disse, não tem como colocar o Ayrton pra jogar todos os jogos correndo essa barbaridade que o Ayrton Lucas corre. Se colocar, ele vai estourar. Então, assim, tem que se poupar o Ayrton Lucas, não pode se usar o Felipe Luiz, e o Flamengo está sem lateral esquerda. E daí o Marcos Braz não vem pra cá e levanta essa dúvida, levanta essa incógnita de o que Marcos Braz estaria fazendo no Rio de Janeiro. Eu acredito que deve ser reuniões, deve ser costuras pra poder contratar novos reforços, principalmente reforços que são pedidos do técnico Vitor Pereira. Por falar ainda de reforços, ele insiste com o nome do Fausto Vera. Sem contar que o Fausto Vera, enquanto ele tava na Argentina, ele foi oferecido ao Flamengo a preço de banana, e o Flamengo não quis contratar o jogador. Agora, o Flamengo está aí tentando, tentando, de algum jeito, tentar trazer o jogador pra cá, mas eu vou falar pra vocês, eu falei ontem, eu mantenho a minha posição. É quase impossível o Flamengo conseguir tirar o Fausto Vera do Corinthians. Acredito que só pelo valor da multa. E olhe lá, porque, como todo mundo sabe, o Corinthians tá no litígio aí com o técnico Vitor Pereira, e não iria de maneira nenhuma liberar o jogador para o Mengão. Esse é o ponto-chave de tudo isso. Não adianta a gente ficar criando, ah, mas o Vitor Pereira quer, eu também queria. Queria o Messi, queria o Mbappé, queria o Cristiano Ronaldo, queria o Neymar. Querer não é poder, fazer é poder. Não adianta também ele ficar dando o nome do Fausto Vera, ah, eu quero o Fausto, quero o Fausto, quero o Fausto. Porque o Flamengo não vai ter como contratar o jogador que tem contrato com o Corinthians, e o Corinthians vai fazer de tudo pra não liberar o atleta pro Mengão. Essa é a grande realidade. É isso, não adianta a gente ficar tentando inventar a logística da roda, porque todo mundo já sabe como é que acontecem as coisas. Bom, vamos mudar de assunto aqui, sair de Fausto Vera e ir pra Marcelo. Porque essa semana, aconteceu uma situação com o Marcelo, ele rescindiu com o Olimpiakos da Grécia. Ele teve muitos problemas lá com a comissão técnica, problemas com a diretoria, e muitos torcedores, após a rescisão do Marcelo, veio até a mim perguntar, Flazueiro, tem possibilidade do Flamengo contratar o Marcelo? Seria um bom nome? Jogador, campeão de Champions League, jogou um tempão no Real Madrid, será que teria como? O que você acha e tal? Vou explicar qual é a situação do Marcelo. Eu até conversei com uma pessoa do Flamengo ontem na chegada do time, eu bati um papo rápido com uma pessoa ligada à diretoria, falei, mano, e aí? A situação do Marcelo. O pessoal me falou, o primeiro problema do Marcelo é a ligação que o jogador tem com o Fluminense. O jogador, ele é muito ligado, revelado na base do Fluminense, e isso atrapalharia demais uma negociação entre ele e o Flamengo, muito por conta disso, por conta dessa ligação do jogador com a equipe tricolor. Segundo ponto, a questão do salário do Marcelo, que é muito alto, que chegaria no Flamengo para ser hoje uma terceira opção na lateral esquerda. Ele não chegaria para ser titular, ele não jogaria ali no lugar do Felipe Luiz ou no lugar do Ayrton Lucas. Ele chegaria para ser uma terceira opção na lateral esquerda. Será que o jogador ia querer, já que ele arrumou problema lá no Olympiacos, porque vinha sendo pouco utilizado? Então assim, a situação é essa, não é uma negociação fácil. E outra, se o Marcelo viesse para o Flamengo hoje, ele não chegaria jogando. Ele está com uma lesão e inclusive utiliza das dependências do Real Madrid para poder tratar essa lesão. Então, o jogador está lesionado, o jogador tem ligação com o Fluminense, o jogador tem um salário alto e o jogador também provavelmente não aceitaria vir para o Flamengo para ser a terceira opção. Mas, eu comecei o vídeo com essa pergunta e eu mantenho ela para vocês. Você, se fosse a diretoria do Flamengo e iria em cima do Marcelo, tentaria a contratação do jogador? O que você faria? Coloca aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. É muito importante para o nosso canal. Bom, vamos mudar o assunto aqui, falar agora sobre a logística e a programação do Flamengo, porque o Flamengo chega aqui em Quito ontem com quase 10 desfalques. Tem o Gerson, que para mim é o principal dos desfalques, o Marinho, o goleiro Hugo, Vitor Hugo, Daniel Cabral, Bruno Henrique. Tem mais gente no departamento médico aqui que eu preciso lembrar. São quase 10 desfalques que o Flamengo tem aí para esse jogo de amanhã. Vale lembrar também que o Flamengo não perde para o Independiente Del Valle aqui desde o último jogo. A última partida o Flamengo tomou uma cepoada de 5, jogo pela Libertadores da América. Na época o técnico ainda era o Dome, a gente perdeu de 5 a 0 para eles. Por quê? Porque é um time traiçoeiro, é um time que utiliza da altitude para poder pressionar os adversários. É óbvio que na altitude você cansa mais rápido. É óbvio que na altitude o seu desgaste físico é muito maior. Então assim, eles se utilizam disso. Então o Flamengo tem que estar ligado, tem que estar muito bem montado e muito bem treinado. O técnico Vitor Pereira vai dar um treino hoje, 4 horas da tarde no horário daqui, 6 horas da tarde no horário de Brasília. Agora que são 6 horas da manhã, a gente está gravando um vídeo para vocês. Eu iria até lá no hotel do Flamengo, só que eu não fui porque a rua aqui está muito deserta para eu ficar de bobeira e não pode dar bobeira, mano. Então eu falei, vou gravar aqui no hotel mesmo para manter a galera bem informada. Bom, então a ideia do técnico Vitor Pereira é nesse treino de hoje os jogadores se adaptarem o máximo com a questão da altitude. É nesse treino de hoje os jogadores ficarem o máximo adaptados com essa questão e aí tentando ultrapassar ou minimizar essa barreira, fazer uma boa partida amanhã contra o Independente Del Valle. E aí a gente tem que torcer por um grande resultado, uma vitória, um empate seria também um grande resultado para o Flamengo, já que na semana que vem tem o apoio da torcida, tem o Maracanã, tem toda aquela atmosfera que a gente cria que pode ajudar o Mengão a levantar o primeiro título do ano, o título da Recopa Sul-Americana, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. E se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, deixa o like para poder ajudar a gente, deixa o like para poder ajudar o nosso trabalho. Muito obrigado por tudo. Na medida que as coisas forem acontecendo aqui também, a gente vem trazendo para vocês, vem mantendo vocês informados. Muita coisa pode acontecer aqui e muita coisa pode acontecer nesse dia, né? Já que, como eu disse, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, simplesmente não veio junto com a delegação e entende-se que ele esteja em alguma negociação no Rio de Janeiro, beleza? Muito obrigado por tudo, galera. Valeu, tamo junto e é nóis.